Na área rural de Peçanha, aqui no Vale do Rio Doce, um homem de 40 anos foi morto a facadas no bairro Taquarau. De acordo com a polícia, o suspeito do crime ficou enfurecido ao ver a vítima conversando com a companheira dele. Essa mulher é ex-namorada da vítima e a gente vai conversar de novo ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a polícia militar, a vítima é a de Milson da Aparecida Fonseca, de 40 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, foi o hospital de Peçanha, o Santo Antônio, quem entrou em contato com a corporação, informando que o homem havia dado entrada na unidade com várias perfurações provocadas por faca. Então, a polícia militar foi acionada, foi até ao local, só que os funcionários informaram que o homem já estava morto. De acordo com as aporações da polícia militar, a vítima estava em um bar conversando com a companheira do suspeito acerca de um aparelho receptor de Wi-Fi. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher é ex-namorada da vítima. Então, o suspeito, que é o atual companheiro da mulher, ficou enfurecido, se apossou de uma faca e golpeou a de Milson. O aspirante da polícia militar conta mais detalhes sobre este caso. Vamos acompanhar. Infelizmente, aconteceu um homicídio ontem aqui em Peçanha, no bairro Taquarau, próximo ao Cristo, o Cristo que tem aqui em Peçanha. O autor, então, ao perceber que sua atual namorada estava conversando com o ex, partiu para cima da vítima, do ex-namorado da sua atual companheira, e o esfaqueou algumas vezes. Infelizmente, ele acabou vindo a óbito, né? Ele foi socorrido por populares, levado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A vítima chegou a ser socorrida. Os populares informaram que ela estava até com vida no momento, né? Mas, quando chegou ao hospital, já estava, infelizmente, morta. O caso já está nas mãos da Polícia Civil. Nós procuramos o autor, assim que aconteceu o fato, né? O ocorrido crime. A polícia militar, de pronto, procurou o autor, mas ainda não foi encontrado. Pois é, Saulo. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que mora com o suspeito há cerca de quatro meses e que ele sempre a agredia. Portanto, o registro policial também indica que uma testemunha até tentou evitar o crime, mas essa testemunha acabou sendo atingida em um dos braços. Portanto, a polícia militar segue em rastreamento para encontrar este suspeito de 24 anos. Saulo.